Eu vejo aqui um general de exército, Fernando Azevedo, ministro da defesa. Último problema que tivemos, derramamento, quase certeza, ser criminoso, na região costeira do Nordeste. Eu não precisei ligar para ele para que tomasse as providências. Nós já estávamos monitorando e analisando as amostras de piche, que aquilo é um piche, não é um petróleo em si, desde o dia 2 do mês passado. Então é bom trabalhar com pessoas que agem dessa maneira, que têm capacidade de antecipar problemas. Obviamente não temos bola de cristal para descobrimos rapidamente quem foram os responsáveis por esse ato criminoso, mas as providências sempre tomamos.